Oi, oi! Sejam bem-vindos aqui ao meu novo AP. Esse aqui é o lugar que eu vou morar pelos próximos anos. Então, não podia deixar de mostrar pra vocês esse apartamento, né? Cada conquista da minha vida aqui no canal. E esse apartamento é uma delas, sem dúvida. Então, hoje eu tô aqui com o apartamento cru. Como ele foi entregue pra mim, não tem móvel, não tem nada. Assim, tem algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu quero fazer um tour aqui com vocês pelo apartamento vazio, pra vocês verem como tá. E depois eu vou mostrando ele sendo imobiliado, decorado e tudo mais. Eu acho que vocês vão adorar. E eu também quero ter esse registro pra mim, sabe? Do dia que eu me mudei, como eu peguei ele vazio e como ficou. Então eu vou fazer o vídeo, vou tirar algumas fotos também pra postar e guardar. E é isso, olha. Essa aqui é a sala. Vocês já devem ter visto aqui essa parede de tijolinhos, né? Que na verdade não são tijolos, mas é um revestimento que imita os tijolinhos. Eu tô apaixonada por esse apartamento. Eu já contei a história dele pra vocês aqui no canal, no vídeo anterior, onde eu falei que eu ia me mudar. Então, quem ainda não viu, pode voltar lá pra ver. E hoje, então, eu vou fazer esse tour com vocês, mostrando o que ficou, o que eu ainda vou mudar, né? Como que eu vou decorar. Espero que vocês gostem. Bom, gente, então aqui é a entrada. Logo que entra, você já tem essa vista da mata, né? Aqui aos fundos. A sala é bem pequena, mas assim, cabe um sofá legal ali. Aqui cabe uma mesinha de jantar. Tem esses nichos aqui que eu achei legal também pra colocar uns cacarecos pra decorar. Bom, tem a parede que eu comentei com vocês. Ele é todo iluminado também, foi todo reformado há pouco tempo. Então, tá tudo direitinho. Ali é o lugar pra colocar a televisão, né? Aqui esse rack foi uma das coisas que ficou no apartamento. Ele é uma graça, todo branquinho. Tem essas portinhas de armário e tem também gaveta. E olha que legal que ficou aqui pra mim também. Essa adaguinha. Sabe oito vinhos da Electrolux. Eu acho que é muito boa essa adaguinha. E vou beber muito vinho aqui, com certeza. Então, aqui desse lado a gente tem a vista da mata, que é linda. Deixa eu abrir pra vocês. Que aqui tem aquela tela de mosquito. Então, vou abrir. E olha que maravilha esse visual. Ali tem uma piscina. Uma das coisas que me conquistou nesse apartamento foi justamente essa quantidade de verde. Acordar com esse verde todos os dias. Imagina que paz, né? Bom, já vou fechar aqui, que tá no fim da tarde. Eu não sei como é que é em relação ao mosquito. E olha que legal. Ficaram as persianas também, que eu achei lindas. Lá na casa dos meus pais. É esse mesmo estilo de persiana. Então, tô acostumada. Eu acho lindo. Outra coisa que eu gosto muito daqui também é esse piso. É um piso que é fácil de limpar, né? É um piso bonito, chique. E vai bem com tudo também. Não é um piso que atrapalha na decoração, né? Essa cor é ótima também. Bem clarinha. Aqui a gente tem esse móvel, que na verdade é embutido, né? Com a madeira. E aqui tem essas portas de correr, que cabe bastante coisa. Ui! Aí aqui em cima também tem a continuação do móvel, né? Que também tem as portas de correr. Aí aqui eu acho que eu vou guardar taças, essas coisas. E fazer um barzinho aqui. Eu acho que vai ficar bem legal. Tem o ar-condicionado ali em cima, embutido. Então vamos continuar aqui pra dentro, que eu tô super animada pra mostrar pra vocês o resto. Essa aqui é a minha salinha. Aí pra lá fica a cozinha, que eu vou mostrar pra vocês depois. Vamos agora pra parte dos quartos e do banheiro. Vamos começar pelo banheiro? Que é mais rapidinho, né? Quero fazer muito vídeo pra vocês aqui com produtinhos. Eu espero completar isso tudo aqui com produtos. E enfim, decorar de forma que fique a minha cara. E aqui a gente tem algumas portinhas também, gavetas. Já veio com esse lindo, né? Esse puxador aqui de flor. E tem também uns nichozinhos aqui, que dá pra enrolar a toalha. E dá pra colocar também objetos de decoração, né? Uma coisa que eu gostei muito aqui foi desse revestimento, né? Da parede. Que ele é todo com esse mesmo... Então, tá vendo? Tanto no chão. Ele segue um padrão. Então, traz uma continuidade que eu acho que aumenta o espaço do banheiro. Porque apesar dele ser pequenininho, ele fica num tamanho razoável, né? E aí aqui, enfim, é a porta e o box. Deixa eu mostrar pra vocês dentro. Tem esse nicho. Dois nichos pra guardar shampoo, essas coisinhas. Aí aqui tem um lugar pra colocar toalha também. Ficou uma touca ali sobrando. Muito bom. E tem esse chuveiro que é também igual lá de casa, que é muito bom. Outra coisa que eu achei legal que ficou também foi esse porta... Escova de dente, né? Pasta de dente, essas coisas que eu achei bem bonito. E aí, vocês estão gostando até agora? Bom, então vamos pro quarto. O quarto fica aqui em frente. Não é suíte. É do lado de fora, mas pra mim não faz muita diferença, né? Porque eu vou morar sozinha. Então aqui temos o quarto principal com a cama de casal. É muito gostosa essa cama. Ela ficou também. Então já tem onde dormir. Falta só colocar a parte de roupa de cama, né? Aqui ficou também esse móvelzinho. Eu trouxe ele pra cá. Tava lá no outro quarto. Que tem uma gavetinha. Já é alguma coisinha pra começar. Temos ar-condicionado. E temos um lustre bem bonito, bem diferente, né? A luz aqui é meio amarelada. E temos essa cortina aqui com blackout embaixo. E quando a gente abre essas cortinas, a gente tem a vista pra mesma mata lá da sala, né? Fica ao lado da sala. Então a gente já pode acordar com esse visual. Que é o que mais me chamou a atenção. Então, outra coisa que eu gostei é que tem esses espelhos aqui na lateral da cama. Então dá pra fazer um look do dia, uma coisa assim. E a gente acorda, já vê como que a gente tá. Se tá bonita, se não tá. Enfim. Dá uma amplitude também pro quarto, né? Fica um pouquinho maior. Aquele papel de parede ficou também. Eu vou deixar porque eu acho ele lindo. E aqui desse outro lado, tá sem nada, né? Sem móvel nenhum. Eu vou colocar uma cômoda aqui. E talvez uma cadeira, uma poltrona aqui também. Então vamos pro outro quarto agora. Tô adorando mostrar pra vocês. Porque eu ainda não consegui trazer ninguém aqui, né? Então eu queria compartilhar com vocês. Com as pessoas que gostam de mim. Um pouquinho desse meu sonho. Que é se mudar pra um apartamento assim tão bonito. E pra morar sozinha ainda. É muito legal. Então aqui a gente tá chegando no segundo quarto. Que nada mais é do que um closet. É um big closet. Um closet bem grande. Que eu vou conseguir colocar tudo. Assim espero. Que eu tenho, né? Em casa. Eu vou trazer pra cá aos poucos. Então vou mostrar um pouquinho aqui dos... De cada detalhe pra vocês. E depois eu vou pra cozinha. Bom, abrindo a porta aqui. Tem esse super espelho, né? Um espelhão de corpo inteiro. Eu não sei se eu vou conseguir fazer foto aqui. Mas eu acho que sim. E ele é ótimo pra gente poder se ver sem sair do closet, né? Aí aqui tem essa sapateira, né? Que é pra colocar os sapatos. Isso aqui eu achei muito grande. Eu não tenho essa quantidade toda de sapatos. Então eu vou colocar bolsas também. Aqui também dá pra colocar bolsa e outras coisas. Umas caixinhas e tal. Aqui a gente tem uma espécie de penteadeira, né? Que, enfim, dá pra sentar aqui. Botar uma cadeira, sentar. Se maquiar aqui. A luz é ótima, tá vendo? Porque entra luz natural aqui de fora. E tem algumas coisinhas legais aqui. Que são essa portinha aqui. Que dá pra colocar alguns brincos que eu tenho. Umas coisas assim. Tem várias gavetinhas também. Então eu achei bem legal esse espaço aqui de penteadeira. A vista aqui já é outra. Já é pra cidade mesmo. Não é tanto pra mata, mas tem bastante verde também. Olha, bastante verde, né gente? Não tem do que reclamar. E aqui a gente tem, então, o outro lado do closet. Que é o lado que vão ficar as mesmas roupas, né? Então aqui eu pensei em colocar camisas, né? Blusas. Aqui dá pra colocar vestidos longos. Porque não tem a divisão embaixo. Então coloca vestidos longos. Outros vestidos mais curtos. Aqui pode entrar calça jeans, shorts, coisas do tipo. Aqui tem bastante gaveta pra colocar calcinha. Na verdade aqui pode ser óculos, né? Óculos escuros. Que são gavetas mais curtinhas. Daí aqui calcinhas, zutiã, tops, biquínis, maiôs. Todas essas coisas. Desse lado também tem bastante gaveta, gente. Não sei o que eu vou colocar em tanta gaveta. Mas tem como botar lenços, cintos. Tem um monte de coisa, né? Acessórios de cabelo. Isso tudo pode ir pras gavetas. E é legal que o piso é o mesmo, né? Nos quartos. É o mesmo piso da sala. Então esse aqui é o segundo quarto. Que é o meu closet. Tem uma iluminação boa também. E daí é isso. Vamos pra cozinha agora. Espero que vocês estejam gostando. Tô muito animada, gente. Não vejo a hora de trazer tudo pra cá. Fazer mudança de vez. Mas eu vou fazendo aos poucos. Porque primeiro que é muito cansativo, né? E segundo que eu sou sozinha. E terceiro que eu tô com muito trabalho ultimamente. Então eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez. Mas, ó, tem bastante espaço pra complementar aqui. E vamos agora pra cozinha. Tá saindo daqui. É aquele quarto principal. A sala. E ali fica a cozinha. Então entrando aqui na cozinha. Já tem esses nichos. Que já dá pra colocar aqueles livros de receita, sabe? Que enfeitam e ao mesmo tempo são úteis. Eu acho muito legal ter nichos assim. Aqui, gente, tem uma porta que é tipo um armário. Vou mostrar pra vocês. Em preto, né? Que dá pra colocar... Dá pra escrever com giz. Né? Então você pode escrever as compras da semana. Enfim, eu achei super divertido, né? Super fã. Acho que eu vou aproveitar. E a caixinha de giz tá ali. Mas eu acho que eu vou usar esse armário aqui como se fosse uma dispensa mesmo. Pra organizar os potes com condimentos. Com, sei lá, grãos. Essas coisas. E ele é bem grande, ó. Vai até lá em cima. Até sobrou umas coisinhas que deixaram ali. Uns copos, umas coisas assim. Então ali tem a porta de entrada da cozinha. E daqui a gente tem essa vista aqui, ó. Aqui é a parte principal do balcão e tudo. Temos um filtro já com água fria. Que é fria, natural e gelada. Quente não. Uma coisa que eu achei linda aqui nessa cozinha. São esses azulejozinhos. Que na verdade não são azulejos. Eles são adesivos. Que imitam azulejo. Mas dá esse super charme. Aí tem os armários todos branquinhos. E gente, tem muito armário. Eu vim aqui com a minha mãe outro dia. E a gente abriu todas as portinhas de armário. E gaveta. Enfim, tem muito espaço. Eu nem sei o que eu vou colocar em tanto espaço que tem sobrando. Porque realmente é muito espaço. Tem tanto desse lado. Quanto aqui em cima, ó. Desse outro lado. Então vamos ver se eu tenho tanta coisa assim. Eu acho que não. Mas como eu vou ser uma ótima cozinheira. Assim, espero. Eu vou ter bastante utensílio. Bastante coisa pra guardar aqui. Mais pra frente, né. Porque por enquanto eu realmente não tenho nada. Eu morei com os meus pais o tempo todo. Então eu não tenho, assim, nem utensílios. Nem nada. Não tem nem liquidificador. Mas são coisas que eu vou precisar ir comprando aos poucos. Então pelo menos eu já tenho onde guardar, né. Aqui em cima também tem uns armários. Tem aquele negócio de colocar... Escorrer, né. Pra secar as louças. Tem outros armários aqui. Olha que legal. Ficaram algumas xícaras com pires. Essas coisinhas que dá pra aproveitar. Porque eu não tenho essas coisas também pra trazer ainda. Aqui tem esse fogão que eu achei lindo, né. Que ele é embutido, né. Então ele ficou. Tô doida pra usar. Fazer umas comidinhas gostosas aqui. Aí desse outro lado a gente tem o forno que também é embutido, tá vendo. Tem até... Ficou um... Um negócio desse, como se chama? Pra fazer pizza. Tem o micro-ondas também. Esse micro-ondas é super bom também. E ficou. Foram as coisas que ficaram, né. No apartamento. E aí aqui tem meus pés. Aqui tem alguns nichos também que dá pra colocar. Tanto objetos de decoração quanto, sei lá, um liquidificador. Tem só ver se cabe. Eu acho que não. Mas enfim, dá pra colocar algumas coisinhas aqui nesses nichos. E aqui desse outro lado é a área, né, de serviço do apartamento. Tem esse vidro aqui que é uma divisória da área pra cozinha. Aqui vai entrar uma máquina de lavar que eu já tô... Já encomendei, né, já tá pra chegar. Comprei usada. E aqui tem a pia da área com essas portinhas aqui pra guardar coisa. Dá pra colocar também um produto de limpeza e esse tipo de coisa. E o chão, tanto da área quanto da cozinha, é todo branquinho assim, né. Então vai sujar bastante porque eu sei que chão branco de cozinha suja muito. Mas eu vou ser muito cuidadosa com esse apartamento. Eu vou estar sempre limpando. E o lado bom de ter um piso branco na cozinha é que ele traz sempre um aspecto de limpinho. Quando ele realmente tá limpinho. E eu gosto de cozinha limpa, né. Então acho que vai super funcionar comigo. E agora pra fechar, vamos ver aqui o quarto de serviço. Que é um quartinho pequenininho, mas também dá pra colocar algumas coisinhas e montar um espaço legal. Então aqui está o quarto de serviço. Ele não tem janela. Tem essa janelinha aqui, né. Que não entra muito ar. Mas tem também essa ventilação aqui que dá pra cozinha e tal. Então rola um vento aqui, não fica tão fechado. E aqui seria o único lugar que precisaria mais pintar e tal. Mas eu vou deixar assim por enquanto. Aí aqui dá pra fazer uma área de estudo. Vou colocar os meus livros aqui, que eu tenho bastante livro. Aqui dá pra colocar algumas coisinhas enfeitando. E uma cadeirinha aqui, que vai ficar legal também. Aí tem esse segundo banheirinho. Que já que o apartamento só tem um banheiro, né. Pelo menos tem esse aqui. Caso precise de um outro uso. Ele tem um chuveirinho também. Aqui desse lado também tem uma prateleira que dá pra colocar algumas coisinhas ali em cima pra enfeitar. Então vamos voltar. Ah, eles deixaram essa madeira aqui. Eu achei bem bonita. Tô pensando o que eu faço com ela. Talvez eu use de tábua de mesa de jantar. Então vamos voltar aqui e terminar o vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do apartamento. Que vocês gostem de acompanhar os novos vídeos por aqui. Que eu vou gravar muito vídeo, muito vlog. Tô super animada. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse apêzinho lindo e maravilhoso. Tô super feliz e animada de morar aqui. Beijocas e até o próximo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto